Muito bem-vindo, muito bem-vinda, não repare a cara aqui no Insta ainda tem um filtro pra ajudar a gente, aqui no YouTube não tem, gente. É isso, é isso que tem pra hoje. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, a sexta live de aquecimento da Semana do Inglês Sem Bromation. É a sexta, era pra ser a sétima, mas não rolou ontem sem condições de fazer live. Vocês foram avisados aí que ontem eu não estava bem, pela minha voz dá pra vocês verem que eu ainda não tô muito bem, mas ontem realmente estava impossível. Mas hoje sim eu tô aqui como prometido e agora nós vamos prorrogar, tá? A live que era pra ter sido ontem eu vou dar no sábado e hoje continua a live que estava programado pra terça-feira mesmo, tá bom? Então hoje é a sexta live de aquecimento da Semana do Inglês Sem Bromation. E outra coisa que eu queria avisar vocês, se por acaso a live cair aqui, eu tô em Lorena, no estado de São Paulo, está atrovejando muito, vindo uma tempestade daquelas, então pode ser que a qualquer momento fiquemos sem energia que vai interromper a nossa live. Mas vamos lá, ontem foi eu dodói, hoje é a tempestade, mas eu vou fazer minha parte, porque aqui prometido tem que ser cumprido, tá legal? Então olha só, pra você que tá chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda, a sexta live de aquecimento pra Semana do Inglês Sem Bromation, que é semana que vem. Semana que vem já é a Semana do Inglês Sem Bromation e você pode se inscrever, caso você não tenha se inscrito ainda, se inscreva. É o link da bio pra você que tá no Insta e aqui embaixo da live pra você que tá no YouTube. É uma semana onde você vai fazer a degustação do meu método e já falando sem medo e sem travar nas três aulas gratuitas que você vai fazer se inscrevendo nessa semana. Tá legal? Quero muito que você se inscreva pra você resolver esse problema aí que tá carregando há tanto tempo, querendo falar inglês, sonhando em falar inglês, achando que inglês não é pra você, eu quero te mostrar que é pra você sim. Então eu quero te convidar pra fazer a inscrição e convida alguém pra fazer a inscrição também, vai ser online, vai ser gratuito. Quando a gente vai acompanhado, a gente vai mais estimulado ainda, não é isso? Então, semana que vem, na segunda-feira já começa a Semana do Inglês Sem Bromation, onde eu vou ajudar você a falar inglês sem medo e sem travar, tá bem? E pra quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês, e eu ajudo adultos que nunca conseguiram aprender inglês a falar inglês sem medo e sem travar. Essa é a minha especialidade, adulto. Você que tem aí 30+, 40+, 50+, 60+, 70+, 80+, 90+, é com você que eu tô falando. Eu quero te ajudar a falar inglês sem medo e sem travar, tá? Não significa que eu não possa ajudar você também, que é a mais jovem, mas a minha especialidade é quem acha que não vai aprender mais, quem acha que não leva jeito, é com você que eu tô falando. E é você que eu quero que faça a inscrição na Semana do Inglês Sem Bromation, combinado? E hoje, no episódio de hoje, do aquecimento, né, da Semana do Aquecimento que a gente tá, eu quero... Hello! Hello! Welcome! Hello! Hello! Oi, Neide! Neide, já fez a sua inscrição? Tô falando aqui com a Neide do Insta, tá, gente? Por isso que eu tô virada aqui. Neide, eu tô falando dos dois lados, porque eu tô aqui na frente com o YouTube, tá bom? Neide, faz a sua inscrição, o link tá na bio, tá bom? A inscrição é gratuita, o curso vai ser online, vão ser três aulas de degustação do meu método, onde eu tenho certeza que você vai sair muito satisfeita. E o que eu ensinar nessas três semanas, você já vai sair falando sem medo e sem travar. Te garanto, você vai curtir. Tá? Convido alguém pra ir com você que fica mais divertido ainda, ok? E pra você que tá aqui no YouTube, gente, olha só, pode escrever aqui do lado, que eu consigo ver o que você escreve na tela aqui do lado, tá bom? Eu peço desculpa com essa minha vozinha de fadinha, nem combina comigo, né? Essa voz delicada, não sou assim, gente. Mas ainda não tô bem. Então, é o que tem pra hoje, né? O YouTube ainda me salvou, o Instagram ainda me salvou um pouco com um filtrozinho. Agora aqui, amor, no YouTube é o que tem pra hoje, gente. Mas vamos lá, olha só. Hoje, nós vamos aprender expressões pra você sair falando, tá? Sem medo e sem travar. Expressões que usam cores. Expressões que a gente usa até em português, mas que em inglês tem sentido diferente. Então, a gente vai observar isso. Você vai aprender e já vai conseguir sair da aula de hoje falando, tá? Mas antes de eu falar desse tema, antes de eu dar essa aula pra você, deixa eu te falar uma coisa. Não vai ser só aula de expressões e pronto, não, tá? Você pode esperar um pouquinho mais dessa aula. Eu quero pensar com você. Eu quero meditar um pouco. Eu quero filosofar um pouco com você. Eu quero falar sobre as cores da sua vida. Como é que tá a sua vida hoje? Sabe, gente? Ficar um dia de cama sem poder fazer absolutamente nada, porque eu não tinha força pra nada. Doía a pele, doía o couro cabeludo. Doía tomar banho. Me fez ficar pensando, sabe? Porque eu não consegui fazer o que eu tava planejado fazer. O que eu tinha planejado fazer. Era pra eu estar aqui, à noite, dando live pra vocês. Era pra eu estar dando aula antes da live. E eu não consegui fazer nada. E isso me fez parar e pensar. E eu queria conversar sobre isso com você hoje. E depois do nosso bate-papo de hoje, eu espero realmente que você tome uma atitude, sabe? Uma atitude que faça diferença na sua vida. E se falar inglês for uma decisão que vá fazer diferença na sua vida, eu tenho um caminho pra você. E vou repassar. Esse caminho começa com a semana do inglês sem Bromation. Tá? Tô falando de coração. Porque eu tô dando o meu melhor nessa semana. Quando eu venho aqui e faço live, é com o meu melhor. Hoje, esse é o meu melhor. Não é o ideal, minha voz tá falhando, mas é o meu melhor. Ontem eu não tinha o melhor pra trazer pra vocês. Mas não poder fazer o que eu esperava me fez refletir. E eu queria trazer essa reflexão pra você. Que cores que você tá pintando na sua vida? Como que você tá utilizando os dias que você tem saúde? Como que você tá usando as suas horas em seu benefício? Que tem hora que a gente fica querendo cuidar muito dos outros, a gente esquece da gente, né? Me disseram assim, alguns amigos mandando mensagem, né? Me disseram assim, aproveita, Diana, aproveita pra descansar. Saúde em primeiro lugar. Fica deitadinha, quietinha. Fica aí no conforto da sua casa. Daí eu pensei assim, zona de conforto? Será? E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu sempre disse pros adultos que me procuravam pra aprender inglês assim, ó. Sabe? Você precisa fazer a sua parte. Você precisa sair da sua zona de conforto. E eu analisei muito essa coisa de zona de conforto. Quem quer um resultado diferente, precisa fazer algo diferente. Saia da sua zona de conforto. Mas olha só. Não é na zona de conforto que a gente toma as decisões melhores da vida da gente, não. É na zona de desconforto. Ontem eu não tinha condições nenhuma, gente. E hoje, quando eu voltei a conseguir pelo menos sentar, eu já comecei a fazer um curso que eu tinha comprado há três meses. E eu não tinha nem assistido as boas-vindas do curso. Então, não é na zona de conforto que a gente toma atitude. É na zona de desconforto. Porque foi ali, quando eu vi gente, olha só, quanta coisa. Sabe quando você fica pensando naquela coisa assim, nossa, se eu morrer, o que eu vou ter deixado de fazer? Sabe? E aí eu fiquei pensando, como é que eu tô usando os meus dias? Ai, gente. Desculpa. Eu dei um susto horroroso aqui agora. Olha o trovão, vocês ouviram? Gritei aqui na live. Olha, se acabar a energia, vocês já sabem, tá? Foi um raio horroroso. Caiu aqui perto. Vou tentar continuar, tá, gente? Mas olha, deu medo agora. Trovão horroroso. Tremeu tudo. Marido, você tá assistindo aí do outro lado? Você acha que dá pra continuar ou tá arriscado? Gente, que medo. Tô cheio de coisa ligada na tomada aqui. Dois notebooks, dois computadores. Gente, que desespero que deu. Vocês viram que desespero? Gente, que horrível. Ui. Escreve aí pra mim. Vocês viram que barulho... Ai, deu pra ouvir daí? Foi horrível o barulho, né? Deu pra ouvir daí da live, gente? Deu? Caraca, né? Eu dei um susto agora. Ui. Mas voltando aqui, gente. Vou ver se eu consigo pegar o fio da meada onde eu tava. Eu dei um susto agora. Aí eu fiquei pensando, né? Que não é na hora da zona do conforto que a gente tem que tomar uma atitude. É na hora do desconforto. E ontem, quando eu fiquei cheia de desconforto, né? Eu fiquei pensando, sabe? Nas coisas que eu tava deixando de fazer. Nas coisas que eu tava procrastinando. Porque nem porque eu sou professora e fico dando conselhos sobre o inglês, né? Que eu também não tenho meus problemas de procrastinação. Tenho sim. E aí eu fiquei pensando. Gente, não tô dizendo aqui que você precisa ficar doente pra estar numa zona de desconforto. Não é isso. Você que você deve estar pensando, né, Adriana? Você quer dizer que eu preciso ficar doente pra estar numa zona de desconforto igual você? Pra você, pra eu começar a fazer inglês? Não é isso, não. Porque eu acho, sinceramente... Vai acabar a energia. Vai que eu beijar de novo. Ui. Porque eu acho, sinceramente, que você, que não fala inglês e já tem mais de 30, 40, 50, 60, 70 anos aí, você já tá numa zona de desconforto. Você não pode estar numa zona de conforto. É impossível. Toda vez que aparece uma oportunidade que você precisa de inglês, você vai ter que se esquivar. Quando o seu neto ou seu filho precisa de uma resposta do inglês, você não tem a resposta. Quando você tá usando um aplicativo qualquer aí, aparece lá, sei lá, só caminhada. Você parou por algum motivo. Aí você quer voltar a caminhar, aparece lá, resume. Você fala, gente, o que você quer pra resumir minha caminhada? Nem isso você entende que é pra você continuar de onde você tava. Sabe? Já me perguntaram isso, por isso que eu tô falando. Ou você vai viajar e depende daquela amiga ou daquele filho pra ir com você, pra traduzir pra você, que senão você não vai conseguir nem fazer compras de um jeans. Não vai conseguir comprar um... Comprar um, sei lá, um lanche. Vai precisar de alguém ficar traduzindo pra você. Sem voz. Você vai ficar sem voz. Ih, você tá na zona de conforto? Vai lá passar na imigração suando. Isso é zona de conforto? Então você não precisa tá doente como eu tava ontem pra você se sentir na zona de desconforto. Eu acho que você já tá nessa zona de desconforto. Eu só queria que você parasse pra pensar. Porque a nossa vida não pode ser preto e branco a vida inteira, sabe? Deixar aquela coisa ir passando, deixar a vida me levar... Não pode ser. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Ninguém pode viver dependendo de legenda pra vida inteira. Sabe? Por isso que hoje eu tô aqui, gente, reforçando o meu convite pra que você participe da Semana do Inglês Sem Bromation. Porque é de coração pra coração. Sabe? Opa! De novo. Não sei se a energia caiu, se a energia piscou. Olha, gente, que desespero. Vocês viram eu ficar no escuro? Tá feia a coisa aqui, olha. Meu Deus. Ali caiu, mas aqui eu acho que eu tô ainda. Vamos lá. OBS parou. Acho que eu tô só no... Só tô no Instagram agora, né? Instagram continua. YouTube caiu. Continuo pelo... Peraí, gente. Tô conversando com a parte do tag aqui pra decidir o que eu vou fazer. Continuo aqui pelo Insta e depois posta no YouTube, pra quem tava assistindo no YouTube. Vou tentar continuar aqui só com vocês, tá, gente? YouTube, infelizmente, caiu porque aqui eu tô usando a internet do celular. Né? Eu vou continuar aqui, tá bom? Vou continuar aqui com vocês. E quem tava no YouTube vai ter que correr pro Insta. É. Aqui, ó. Caiu mesmo. Tá sem internet. Caiu a internet da minha casa. Tá, gente? Então, eu tô reforçando pra você o convite pra semana do Inglês Sem Bromation. De coração pra coração mesmo, tá? Porque eu vou dar o meu melhor pra você. E espero que você saia dessa zona de desconforto, que você nem tava entendendo que era uma zona de desconforto. Mas é uma zona de desconforto. Pra que você consiga realizar esse sonho, como a Neide tá falando aí, né? De falar inglês. Que sonho existe pra gente realizar, né? E eu quero fazer parte, Neide. Essa realização desse sono aí. Combinado? Gente, vamos tentar continuar aqui, né? Tá complicado, mas vamos tentar. Aqui no YouTube, infelizmente, não deu. Mas eu tô tentando aqui, né? Pra ver o que que acontece. Continuou aqui no OBS? Ligou de novo? Eu recebi a fase só. É? Mas retomou a live no YouTube? Não. Eu acho que retomou. Tá escrito o conteúdo. Eu acho que ela entrou. Não é? Não sei. Vamos ver. Então, olha só. Tá difícil, gente? A chuva. Olha, ontem eu não consegui fazer live porque eu tava dodói. Hoje, essa tempestade aqui na minha cidade. Vocês viram que tá feia a coisa, né? Então, olha só, gente. Eu vou começar a aula antes que acabe o mundo aqui, né? Mas antes eu queria falar pra vocês, assim. Eu queria deixar público aqui a minha gratidão a Deus pela minha saúde. Que eu pude estar aqui hoje pra cumprir o que eu prometi. Semeando aí algumas sementes. E esperando que algumas sementes caiam aí em terras férteis. Que a sua terra seja fértil, Neide. E que eu consiga realizar essa missão que pra tantos parece impossível, né? Falar inglês sem medo, sem cavar. Tá bom? E assim, gente. Vem comigo um dia de cada vez. Eu quero que você deguste do meu método. Participe da semana do Inglês Sem Bromation. Assista o aquecimento. Hoje é a live 6. Tem 5 lives da semana passada e uma live extra de sábado. Então, tem 6 lives. Eu fiz uma live extra com a minha filha. Explicando o vocabulário da Copa do Mundo. Foi muito legal. Espero que você assista. Que foi bem legal mesmo. E tá aí tudo postado aí no Insta. Postado aqui no YouTube também. Eu queria muito que vocês assistissem. Tá bom? Essa live. E o que mais? Tem muita coisa no YouTube? Teacher Adriana Tavares também. Caiu mesmo. Caiu mesmo? Vou ficar só por aqui. É Teacher Adriana Tavares no YouTube também. Tá bom? Teacher Adriana Tavares no YouTube. E você pode assistir aqui pelo Insta. Pode assistir também pelo YouTube. Tá? E essa live sobre a Copa foi muito bacana. Eu espero que você goste mais todas as lives anteriores. Que teve muita coisa pra melhorar o seu vocabulário. E tem também os Reels que eu tenho postado. Tem os Stories. Tem muita coisa aí pra ir melhorando o seu conhecimento. E te aquecendo pra semana do inglês sem bromeja. Tá bom? Porque a minha zona de conforto é quando eu tô ensinando. E quando eu tô tendo eco aí. Quando eu tô tendo reciprocidade. É isso que eu quero. Eu quero que vocês aceitem. Sabe? Eu tô dando esse presente pra você. Que é todo esse meu conhecimento. Colocado aqui gratuitamente pra vocês. Ok? Agora vamos à aula antes que caia o mundo aqui. Porque vocês estão vendo que a coisa hoje tá feia, né? Vamos lá. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Depois a live de hoje vai ser postada no YouTube. Porque aqui não rolou de continuar, né? Ficou complicada a coisa toda aqui. Que coisa, né gente? Olha. Coisa foi feia. Mas aqui continua. Como se ela estivesse correndo ainda. Que coisa. Olha só. Aqui no... Ah, é mesmo, Neide? Essa semana? Me conta. O que foi que você viu que te fez me seguir? Me conta como é que você me achou no Insta. Vamos conversar enquanto eu vejo aqui o que tá acontecendo no YouTube. O YouTube parece que voltou. Eita. Parece que tá voltando aqui, hein? Editar no estúdio. Dispensar. Total de exibição. Principais mensagens. Deixa eu ver aqui. Oi, Delson. Chamar aqui o marido, gente. Pra me ajudar. Que essa parte aqui é ele que me ajuda. Pra ver aqui se eu continuo aqui no YouTube ou não. Continua aqui no YouTube? Porque aqui no OBS continua rodando. Não, mas caiu no OBS. Caiu mesmo? Então eu encerro aqui no OBS? Pode encerrar. Então tá. Encerro aqui então. Interrompo, né? Pronto. Vou ficar só com vocês aqui mesmo. Ei, Meide. Responde pra mim qual foi a postagem que fez com que você me seguisse no Insta. Que agora eu fiquei curiosa. O que que foi que te chamou a atenção? Você consegue me falar? Onde foi? Qual foi a postagem que te chamou a atenção? Deixa eu aproveitar e colocar o microfone aqui pra melhorar o som. Melhora um pouquinho o som aí no Insta com essa chuva toda? Melhora um pouco, né? Você lembra qual foi a postagem que te chamou a atenção? Nossa, olha. Tá feia a chuva aqui, hein, gente? Eu vou desconectar isso aqui da tomada. Pronto. Vou desconectar o note também da tomada. Porque a coisa aqui da chuva, gente, tá feia, hein? Olha. Eu ouvi você falando... Ah, tá. A propagandinha da aula de inglês. Entendi. Achei que fosse alguma coisa já minha postada. Não era, né? Era o convite pra semana do Inglês Sem Bromation, né? Tá certo, minha amiga. Então, bem-vinda. Bem-vinda, então, à Semana do Inglês Sem Bromation. E você já fez, Neide, inglês antes? De onde você é? Aproveitar que a gente tá aqui enquanto eu vou abrindo aqui. Mudou tudo, né? Mudaram todos os meus planos. Tá vendo, gente? Não adianta a gente planejar, né? O que tem que acontecer, tem que acontecer. Ontem eu não consegui fazer live. Hoje quase eu não consegui de novo, né? Ah, então você... Olha, Neide, eu vou te contar uma coisa. Aproveitar. Vou te contar um segredo. Eu adoro dar aula pra quem nunca fez inglês. Sabe por quê? Porque vem sem vício. Sabe? Às vezes, quem acha que já sabe alguma coisa... Dá um pouquinho mais de trabalho. Porque você tem que esquecer o que você acha que sabe... Pra depois aprender o certo, sabe? Então, quando alguém vem do zero... É bem legal, viu? Eu gosto muito. Tem um amigo aí, Vitória. O João Marcos. Ele tem um restaurante. Não lembro o nome do restaurante dele. Mas é um restaurante famosão aí. Conhece o João Marcos? Bom, vamos lá então? Vamos à nossa aula? Vai ter que ser diferente, né? Era pra ser no YouTube. Agora vai ser só no Insta. Mas vamos lá. Eu vou me colocar no Insta aqui. Pra gente fazer em duas telas. Pra ficar mais fácil. Vamos lá. Vai dar certo. Sou meio lesada nessa parte aqui. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Vou enviar uma solicitação. Peraí. Tem só umas couzinhas pra fazer aqui. Pra dar certinho. Mas vai dar. Pronto. Agora eu aceito aqui. Aceitei. Muito bom. Pronto. Agora vamos lá. Vamos regular aqui pra ficar certinho. Acho que tá bom. Acho que aqui tá legal. Né? Acho que tá legal aí pra você. Tá. Então agora nós vamos ver algumas expressões com cores. Tá? Pra você já sair dessa aula falando inglês sem medo e sem travar. E lembra do que a gente combinou. Tá? Começar já a colocar isso em prática. Sair dessa zona de desconforto que é não ter o inglês na sua vida. Ok? Então vamos lá. Gente, uma coisa que eu queria começar a falar pra vocês. A gente, em português, a gente fala assim E aí, tudo azul? Quando a gente fala E aí, tudo azul, significa que tá tudo bem. Não é? Essa expressão em português significa que você tá bem. Em inglês, o blue significa que está ruim. Tá bom? Então, é o contrário do português. Tanto que eu sempre brinco que quando o Claudinho e o Buchecha cantaram aquela música Com você tudo fica blue Não era bom. Não é um relacionamento bom. Se ele cantasse Com você tudo fica azul era um relacionamento legal. Agora, com você tudo fica blue é um relacionamento ruim. Porque blue, em inglês, significa triste pra baixo. Tá bom? E pink significa feliz. Quando eu falo I am in the blue Significa que eu tô malzaça. Quando eu falo I am in the pink Significa que eu tô bem. Tá? Então, in the blue é quando você tá mal e pink é quando você tá bem. I am in pink today. I am in the pink. Tô super feliz. Agora, I am in the blue Já notou que o ritmo blues é um ritmo bem lento Tô bem triste Bem pra baixo. Né? Então, a primeira coisa que você tem que aprender então I am in the blue Eu tô triste I am in the pink Eu tô feliz. Ontem eu tava em the blue Mas daí eu falei Quer saber? Tudo tem um porquê. Né? Na verdade, tudo tem um pra quê. Pra quê que aconteceu Eu não consegui trabalhar ontem. Pra eu pensar em muitas coisas que eu não tava pensando. Né? Pra eu reprogramar os meus dias pra utilizar de uma maneira mais sábia E o que eu tô recomendando pra você também Que você não precise ficar doente Porque a sua zona de desconforto No nosso caso aqui É você não falar inglês A minha foi ficar impossibilitada de fazer o que tava programado Então, bora começar aqui com as expressões de cores Vamos deixar a sua vida pink Combinado? Vamos lá? Mais um pouquinho? Aqui, essa expressão aqui Green with envy Ela significa verde de inveja A gente fala em português verde de fome, né? Em inglês o green with envy é quando você tá assim verde de inveja Tá? Então, she is green with envy Olha a cara da pessoa com inveja da amiga Então, she is green with envy Tá? Ela tá verde de com inveja Envy é inveja Então, quando você fala She is green É inveja Right? Mais uma expressão White lie Já ouviu isso? Isso aqui em português a gente fala Ah, é uma mentirinha Mentirinha Existe mentirinha? Aquela mentirinha que é Fala que a mamãe não tá E a mãe mandou falar que não tá Não é a criança que desmente a gente? White lie é aquela mentirinha que não causa mal pra ninguém Se é que existe uma mentirinha E em inglês a gente chama de White lie Aqui eu coloquei a foto do Jim Carrey pra você lembrar do filme Mentiroso Existe a palavra lie que é mentira Liar é mentiroso Lie é mentira White lie é mentira branca Em português mentirazinha It's not true Não é verdade It's a white lie É uma mentirinha É uma mentirinha Tá? Ah, é Alguém te convidou pra sair e você fala assim Ah, não eu tenho que trabalhar amanhã Às vezes você não tá afim de sair e você não quis falar É uma white lie Coisas que não ferem ninguém não comprometem ninguém Sabe quando passa aquelas peneiras lá não vai machucar ninguém não vai fazer mal pra ninguém então tudo bem Essa é uma white lie White lie realmente não pode prejudicar ninguém Tá bom? White lie Quer fazer pergunta aí pode fazer, tá gente? Fica à vontade Black and blue Black and blue He is black and blue Quando a pessoa tá toda cheia de roxo Sabe? Quando apanhou ou caiu ou tá acidentada tá toda cheia de hematoma Você fala He is black and blue He is blue sozinho Ele tá triste Agora he is black and blue Tá todo cheio de hematoma Tá legal? He is black and blue Preto e azul Agora olha só Outra coisa interessante aqui White sale Gente, sale significa liquidação Tá bom? Liquidação Existe a palavra for sale E existe a palavra on sale For sale Significa a venda Então você pode ver na frente de uma casa nos Estados Unidos assim For sale Significa que a casa está à venda Gente, a garganta fica muito ruim Agora on sale significa em liquidação Tá bom? Essa é a diferença For sale à venda On sale em liquidação E aqui quando aparece white sale Let's go to the mall Vamos ao shopping Aproveitando pra falar só shopping não significa shopping center Shopping center em inglês ou é mall ou é shopping mall Tá? Ou é esse mall aqui ou é shopping mall Ok? Só mall ou shopping mall Shopping center significa um centro de lojas e só shopping significa compras Tá? Então aqui Let's go to the mall Vamos ao shopping It is a white sale White sale significa uma liquidação de cama, mesa e banho Ah, está tendo um sale lá Que sale? White sale Ah, it's a white sale Você já sabe que é uma liquidação de cama, mesa e banho Ok? White sale White sale Não significa que tudo que vai estar em liquidação vai ser branco Tá? Mas white sale significa cama, mesa e banho Tá bom? Quer perguntar aí fica à vontade Tá? Pode perguntar Mais uma aqui Out of the blue Adoro essa expressão Out of the blue Out of the blue Gente Out of the blue Significa assim ó Do nada De repente Sabe? Out of the blue It's Monday again Você tem essa sensação também? Que a gente Sei lá De repente Já é segunda de novo O tempo tá voando Você tem essa impressão? Eu tenho essa impressão Que out of the blue It's Monday again Out of the blue Sei lá Já é domingo de novo Out of the blue Já é natal de novo Que o tempo tá passando muito rápido Então essa expressão é Out of the blue Significa De repente Tá? Eu tava lá caminhando Out of the blue Eu dei de cara Com a Fernanda Torres Sei lá De repente Eu dei de cara Com a Fernanda Torres Do nada Você ainda tá esperando Out of the blue Ah Eu tava aqui Falando com vocês Na live Out of the blue O que aconteceu? Eu dei um grito Por quê? Porque caiu um raio Aqui perto Que fez um barulhão Que vocês ouviram aí Então Out of the blue Acabou a energia Out of the blue Acabou com a minha live No YouTube Out of the blue Eu fiquei só aqui Com vocês no Insta Né? Out of the blue Tudo que eu planejei Mais uma vez Não aconteceu Né? Mas aí a gente Tem o plano B Que é só ficar aqui E mostrar a tela Como eu tô mostrando agora Compartilhando comigo mesma Eu entrando na live Duas vezes, né? Claro que com outra conta Mas deu certo, né? Vocês tão vendo aí Isso que interessa Quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade, tá? Eu gosto muito dessa expressão, gente Out of the blue Né? Então você tava fazendo alguma coisa Out of the blue Acontece outra Out of the blue Mais uma? Ah, essa aqui eu gosto mais ainda, gente O ansi na blue moon O ansi na blue moon É uma coisa assim Que quase não acontece Uma coisa muito rara, sabe? Alguém pergunta assim pra mim Adriana Você Deixa eu ver uma coisa Que é muito rara Que acontece na minha vida Adriana, você Olha, vocês não vão acreditar Mas é a maior verdade Você come pizza na sua casa? O ansi na blue moon Raramente Uma vez na lua azul Gente, a gente não é da pizza Tem gente que come todo domingo, né? Aqui em casa A gente não é da pizza, não Então essa expressão O ansi na blue moon É uma coisa que acontece raramente, sabe? O raramente O ansi na blue moon Né? O ansi na blue moon Deixa eu ver aqui mais O que acontece O ansi na blue moon Churrasco na minha casa O ansi na blue moon Carne vermelha aqui, ó O ansi na blue moon De verdade, gente A minha filha não come carne vermelha Então eu acabei acostumando Não fazer carne vermelha Nossa, ô louco Acabei de falar de você, filha Mas ela entrou Acabei de falar A minha filha não come carne vermelha Você entrou Olha só, gente Conexão Então eu acabei Não fazendo carne vermelha Então carne vermelha aqui em casa É bem raro Pra não mentir Tem um porquinho de vez em quando Agora carne mesmo de vaca Ó, o ansi na blue moon Muito raramente Muito de vez em quando, tá? O ansi na blue moon Então o ansi na blue moon É uma coisa que acontece Raramente Então, ó O ansi na blue moon There is good news on TV Aproveitando, gente News, tá? News Não é news Adriana, mas todo mundo fala que é news Todo mundo fala errado É news Entra lá no lingui Eu gosto de indicar o lingui Peraí, gente Que a garganta tá arranhando Eu gosto de indicar o lingui Porque lingui Mostra a pronúncia Você coloca a palavra lá E liga na pronúncia Clica na pronúncia E fala lá Então é bom pra você ouvir O jeito que fala, tá? Então é news News New York É New York Não é new Tá bom? É news Então aqui O ansi na blue moon Raramente Existe notícia boa na TV E outra coisa Aqui tá dervista Vendo? Tem uma aula minha Postada sobre isso There is Porque dá vontade de falar have, né? Mas o have só serve pra posse Tá? I have Aí é posse O there is É o verbo existir Então ansi na blue moon There is good news on TV Ok? Hello Esté, minha querida Esté Tava fazendo live lá no YouTube Menina Deu um estouro aqui Não sei se você tava no YouTube Deu uma explosão aqui Acabou a live do YouTube Eu fiquei só aqui no Insta Eu dei até um grito no meio da live aqui Parece grito de terror Fui bem perto o raio aqui Nossa, foi horrível Né? Bem horrível O Neide Eu falo sobre isso, sabe? De memorização Mas o que importa O Neide É a maneira que você Revisa o que você aprendeu Em várias lives Eu mostro É... Essa curva do esquecimento Ela é importante O Neide Você tem que revisar E revisar de novo E revisar de novo Você tem que revisar O que você aprende No mesmo dia Antes de dormir Tá? Você tem que Participar Revisar No mesmo dia Antes de dormir Você tem que revisar 24 horas depois Depois você tem que revisar Uma semana depois Pra não acontecer A curva do esquecimento Eu falei Nas outras lives Neide Até mostrei Um gráfico Que agora eu não tenho Um gráfico fácil Aqui pra te mostrar Esse gráfico Ele mostra certinho O tempo Como você esquece Bem rápido Sabe? Como você esquece Bem rápido Se você não Revisar Tem um período De revisão Aí Tá bom? Então é importante Que você faça Revisão Nesse período Porque esquecer É normal Tá? Você não tem nada De diferente De todas as pessoas Que esquecem Aí A gente não consegue Guardar Porque a gente Não faz a revisão Certa Isso é normal Tá bom? Você é normal Fica tranquila Mas Eu vou orientar você Sobre isso também Tá bom? Não Não de jeito nenhum Não Mas daí tem Não Não é assim Esther Não é assim Você não é burrinha Não Você tem que achar Alguma maneira Pra você fazer conexão Você tem que achar A conexão Tá? Quando você acha A conexão Fica mais fácil Por exemplo Vou te dar um exemplo Tá Neide? Aproveitando Dando um exemplo Aqui pra Pra Esther também Vamos falar das vogais Muita gente Confunde as vogais Até hoje O A E O Em inglês Em inglês É A E I O U Muita gente Confunde até hoje Até aluno Que já estuda inglês Há um tempão Confunde as vogais Então O que que eu ensino? Eu ensino você Relacionar com alguma coisa Por exemplo A letra I Tô falando em inglês já A letra I É o E Em português Como que eu faço Você aprender Que a letra E Em português É I Em inglês Quando você manda Um e-mail Pra alguém Como é que escreve E-mail? Não é E M A I L E como é que você lê? E-mail Opa! Então toda vez que tiver A letra E Você sabe que a pronúncia É I Você já aprendeu Que a letra E Em inglês É I Só de lembrar Do e-mail Quer ver um jeito De você guardar A letra I Em português Em inglês É I É só você lembrar Do aplicativo I Food Tá vendo? Então Duas maneiras Que eu fiz aqui De você associar Com alguma coisa A gente tem que associar Com alguma coisa Existem alunos Que são auditivos Tem alunos Que são visuais E alunos Que são sinestésicos Né? Então O que a gente precisa É achar Qual é o seu meio Qual é o seu meio De aprender Né? E aí Deixa eu só esclarecer Uma coisa aqui Pra Lilian Gente Lilian Se você assistir A live Você vai ver Coitados alunos Se assustaram comigo Um raio aqui perto Mas um trovão Absurdo Eu dei um grito No meio da live E caiu A live do YouTube Aí eu continuei Só no Insta É que a Lilian Estava acompanhando No YouTube Ou ainda não estava Não teve como Voltar para o YouTube Eu continuei a live No Insta Tá? Então do Insta Tem até uma parte Dela só Depois do grito Acabou Porque o raio Foi bem perto E acabou a energia Que não teve como Retornar Para o YouTube Tá? E não teve como Atender as suas ligações Aqui também Porque eu estava Em live Gente A Lilian Faz parte da equipe Por isso que ela Está verificando Isso Ela não conseguiu Falar com a gente E está perguntando Aqui E foi assim Um grito de horror Depois você assiste A live Para você ver Coitado do povo Que estava no YouTube E do Instagram Aqui também Porque foi um grito Bem de horror Né gente Eu estava quase Acabando a parte Antes de começar A aula Mas a coisa Foi feia Tá feio aqui ainda Viu? Tá bem Tá bem Ruim Né? Mas é isso Mas Neide Olha só Voltando a falar Com você É É muito 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 Comum Né? Eu não sei Qual é a sua idade Mas é muito comum O adulto Vir com essa reclamação Para mim Adriana Eu tenho muita dificuldade Adriana Né? A Esther mesmo A Esther é aluna Da plataforma Né Esther? A Esther mesmo Ela já está assistindo As minhas aulas E É comum Essa reclamação Mas você tem que Persistir Eu aprendi uma frase O Neide No curso que eu estou fazendo De neurociência E meu professor Fala assim Quando só a vontade Da gente Né? Não aguenta É a disciplina Que sustenta Então é ali É na persistência Tá? Você tem que persistir 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 Porque a coisa Tende a gente Querer desanimar Mas é a sua Persistência É a sua disciplina Que vai fazer você Continuar na trilha certa E eu estou aqui Para pegar na sua mão Neide Conta comigo Esther Conta para ela Né? Conta para ela Como é que é A Esther já está No caminho aí Tá bom? Então eu vou continuar Aqui só gente Então o Anse na Blue Moon Então ficou Raramente Quase Uma vez a vira Outra na morte Sabe aquela coisa? O Anse na Blue Moon There is good news On TV Tá bom? Vamos ver mais uma aqui It is a grey area It is a grey area It is a grey area Significa É uma área Delicada De se falar Porque ao pé da letra Significa É uma área cinza Quando você está falando De algum assunto Né? Ah, sua linda Olha, Esther Olha que depoimento lindo Quem me sustenta É a sua forma de aula Ah, que coisa mais linda Que lindo, Esther Nossa, até me emocionou agora Olha que linda Olha, eu vou até dar um print Aqui Sabe que eu consigo, Esther? Acho que eu não consigo Eu vou colocar a mão na frente Vou tentar dar um print aqui Ah, não vou conseguir Dá um print aí, Esther Nessa parte aí que você falou Manda pra mim depois Não tô conseguindo dar print Que linda você Muito legal Então, olha só It is a grey area É uma área cinza É uma área delicada É um assunto que Sabe? To be or not to be This is the question Ser ou não ser Eis a questão Uma área delicada Sei lá Hoje em dia, né, gente Falar de política Não dá, né? É uma área delicada Não interessa se você votou em um Ou se votou no outro Né? A política no momento Tá delicada Se falar It's a grey area Né? Falar sobre religião It's a grey area Dependendo de onde você tá Com quem você tá conversando Conversar sobre time Qualquer coisa que vá criar polêmica It's a grey area Então a gente tem que saber Com quem a gente fala Onde a gente fala Porque alguns assuntos são Grey areas Tá bom? Vou ver mais uma aqui In the dark O que que aconteceu agora há pouco? A Lilia estava completamente In the dark Ela e várias pessoas Que entraram no YouTube Cadê a Adriana? Não tava lá no YouTube Né? Gente, cadê a Adriana? Ela estava in the dark Por que in the dark? Porque ela não sabia O que tinha acontecido Ela não tava na live Na hora que deu o estouro E caiu a live Né? E ela não sabia O que tava acontecendo Então Ela ficou In the dark I don't know anything Eu não sei nada I am in the dark Eu tô in the dark Né? Algumas pessoas Que receberam a mensagem lá Avisando que eu tinha Uma live no YouTube 9h15 Entraram lá Não tinha live E elas ficaram In the dark Não é? Aí só quem veio pro Insta Que conseguiu ver Que a live continuava Mas quem tava no YouTube Ficou In the dark Né? Aqui, gente Pra encerrar a live de hoje Eu coloquei O Black Friday E vamos falar No Brasil É Black Friday Todo dia, né? Pra as lojas Dizem Claro que não é, né? Só que não Mas vamos falar Sobre isso primeiro Primeiro lugar Vamos falar de Friday Friday Significa Sexta-feira Certo? Então O que que vai acontecer? Não é toda Sexta-feira Que é Black Friday E não é a Friday Que você escolheu Que é Black Friday Então a primeira coisa Que eu quero falar pra vocês É o seguinte Vamos falar primeiro De Por que Black Tá bom? Bom Eu já li várias explicações Sobre a Black Friday A Black A Mais assim Eu acho que faz mais sentido É o seguinte Antigamente Tudo era feito A caneta, né? Então aquelas Caixas das empresas Eles faziam tudo A caneta Então tinha lá As contas Fechava no fim do mês Quando ficava no vermelho A conta Era em caneta vermelha Quando ficava positivo Era na caneta preta Então o que que as lojas faziam? Elas faziam Uma liquidação Pra que as contas Ficassem No preto Pra acabar Com as contas Vermelhas Da empresa E quando que é A Black Friday? Ela é Antes do Natal Por quê? Porque no Natal Vai começar O inverno O Natal Eles vão mudar Todas as coleções Vão mudar Todas as vitrines Então eles fazem Uma liquidação Pra zerar O estoque antigo Pra colocar O estoque novo Tá? Então a primeira ideia É tirar o estoque antigo Colocar o estoque novo Da nova estação Da nova moda Enfim Renovar toda A loja E aí Conseguir fazer Com que a loja Fique no preto Pra que a loja Não fique no vermelho Né? Essa era a ideia toda E outra coisa A etiqueta de liquidação Nos Estados Unidos É preta Então aqui no Brasil Tem loja Que é amarelo E aí fica Fica preta Na época da liquidação Né? Mas A A dos Estados Unidos A etiquetinha De liquidação É preta Tá bom? Eu tô vendo Algumas pessoas Aqui pedindo Pra participar ao vivo Eu não sei Se é engano Se é de verdade Mas como a gente Não convidou Eu acho que deve ser Por engano, né? Deixa eu só falar O nome aqui Tá o Dom Fernando Pet E tinha mais alguém Que saiu agora Rogério Também tava pedindo Pra participar ao vivo Aqui Tá legal, gente? Então, olha só É importante isso daqui A Black Friday A etiqueta sempre é preta Por isso que chama Black Né? A etiqueta preta É de desconto Por isso que chama Black E é Black Friday Porque é numa sexta-feira E por que que existe Essa liquidação? Pra zerar o estoque E fazer a renovação De estação E tudo mais Pra colocar uma coisa nova Pra vender no Natal Que no Natal Que no Natal vende muito Então eles tem que zerar O que já tem lá na loja Pra colocar as coisas novas Pra serem vendidas no Natal Tá bom? Agora vem uma coisa Por que que eu falo pra vocês Que não é qualquer sexta? Eu coloquei aqui o calendário De novembro Pra você verificar Uma coisa muito importante Olha só Aqui Eu quero que vocês Contem comigo Olha Aqui é Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Tá bom? Então eu quero que você veja O Thursday primeiro Ok? Primeira quinta-feira Segunda quinta-feira Terceira quinta-feira Quarta quinta-feira Toda quarta quinta-feira De novembro Guarda isso Toda quarta quinta-feira De novembro Tá? É o dia de ação de graças Nos Estados Unidos É Thanksgiving Por sinal A gente vai ter uma live No dia de Thanksgiving Esse ano Né? Vai ser uma live Que eu quero que você Já venha pronto Pra me falar Pra que que você Está grato A gente vai conversar Eu vou chamar bastante gente Ao vivo aqui, hein? What are you thankful for? Pra que que você é grato? Por o que que você é grato, né? Eu sou grato à minha saúde Eu falo desde já Então a quarta quinta-feira De novembro É o dia de Thanksgiving É o dia de ação de graças É o feriado mais importante Que existe nos Estados Unidos Gente, corresponde ao nosso Natal Tem Natal lá? Claro que tem Mas como é um país protestante A data mais importante pra eles É o Thanksgiving É onde eles assistem o futebol junto É onde a família se reúne E come o peru O peru é o prato principal Da Thanksgiving É uma salada de batata É lá um Um syrup lá Um xarope em cima do peru Gente, toda a família Dá um jeito de vir De onde eles estão Pra se reunirem No dia de ação de graças Que é o Thanksgiving Obrigado pelo que é dado Thanksgiving Dia de ação de graças Dia de dar graças Por tudo que você tem Pode notar Filme, seriado Sempre tem o dia de ação de graças Que todo mundo se reúne Em volta de uma mesa Pra agradecer E comer Num bom peru E tem uma coisa Muito interessante também Que eu acho que vale a pena contar Que faz parte da cultura americana Que nessa semana agora Do Thanksgiving Eu acho que já aconteceu até O presidente dos Estados Unidos Ele salva dois perus E aí a população vota No nome dos perus Parece que esse ano O nome é Chocolate e Chip Eu acho que é isso Chocolate e Chip São dois perus Que são salvos pelo presidente O presidente salva Esses dois perus E esses dois perus São levados Aí pra um sítio Pra uma fazenda E vivem felizes Até o fim da vida deles Com morte natural Eles são poupados Porque muitos perus São comidos No dia de ação de graças E o presidente Sempre salva dois perus É uma cerimônia Que eles têm já É uma tradição Que eles têm na Casa Branca Tá? Depois vocês podem procurar Isso no Google É bem fácil de achar Presidente salva dois perus Vocês vão achar lá Tá? Só uma curiosidade Pra vocês Então o dia de ação de graças É a quarta Quinta-feira de novembro Por que que eu tô falando Do dia de ação de graças Que tem a ver com o Black Friday, Adriana? Tem tudo a ver Com o Black Friday Porque na noite Do dia de ação de graças A porta das lojas De Nova York Por exemplo Ficam assim, ó As pessoas ficam doidas Esperando abrir E quando abre Olha como é que fica Gente, tem loja Que abre meia-noite E fica essa loucura Lá dentro A noite de Thanksgiving De quinta pra sexta É exatamente A noite Que antecede A Black Friday Ou seja A verdadeira Black Friday É a sexta-feira Após o dia de ação de graças Tá claro isso? Então no Brasil Todo dia Toda sexta-feira Pode ser Black Friday Mas não é A verdadeira Black Friday É agora Nessa sexta-feira Agora Porque o dia de ação de graças É nessa quinta-feira Agora Nessa semana Que eu tô conversando com vocês Eu tô falando com vocês Hoje Dia 22 de novembro De 2022 Pra quem tá vendo Essa live gravada Eu tô falando com vocês Uma terça-feira Ou seja Daqui três dias É a verdadeira Black Friday De 2022 Porque cada ano Ela cai Num dia Do mês Diferente Mas ela sempre cai Na quarta Sexta-feira De novembro Porque ela é Depois do dia De ação de graças Que é a quarta Quinta-feira De novembro Tá claro isso? Isso eu queria contar Pra vocês Então Black Friday Significa Sexta-feira Com grandes descontos Nos Estados Unidos Realmente são descontos Não é igual o Brasil Que o povo aumenta o preço Depois fala que é Que tem desconto, né? Mas não É desconto de verdade Pra limpar A O estoque Que eles têm Pra renovar o estoque Pro Natal E chama Black Porque as etiquetas De desconto São negras E o início Da Black Friday Foi pra positivar O saldo Das empresas Que quando fazia A mão ali Era com caneta vermelha Quando o saldo Tava negativo E com caneta preta Quando o saldo Tava positivo Tá claro isso? Deu pra entender Legal? Show de bola? Então tá Deixa eu ver se tem Alguma pergunta aqui Alguém quer me perguntar Alguma coisa? Esse é o último slide Sobre cores Teremos mais live Amanhã 9h15 da noite Aqui no Teacher Adriana Tavares Do Insta E se Deus permitir No Teacher Adriana Tavares Do Youtube Também Que acho que amanhã Não vai ter uma tempestade Igual teve essa Que atrapalhou a live Do Youtube Desculpem o grito Aí no meio da live Mas eu levei muito susto Com o raio Que caiu aqui pertinho E se você ainda não fez A inscrição Pra Semana do Inglês Sem Bromation Faça sua inscrição No link da bio É 100% gratuito 100% online Convide alguém Pra ir com você Nessa live Quando a gente vai acompanhado A gente vai mais estimulado E lembre-se Do que eu falei pra vocês Você não precisa Estar numa zona De desconforto Como eu estava ontem Porque se você Não fala inglês Meu amigo Você já está Na sua zona De desconforto Porque o inglês Traz conforto Pra sua vida Traz tranquilidade E eu quero te ajudar A chegar Nessa zona De conforto Eu quero te ajudar A conseguir falar inglês Sem medo E sem travar Tá bom? Vão ser três aulas Gratuitas Preparadas com muito carinho Pra você Conhecer O meu método E você Aprender E já sair Falando O que você Aprender Nessas três aulas Eu te garanto Que vai ser Como hoje Você não saiu Falando Você vai sair Falando Sem medo E sem travar Na semana do inglês Sem bromejo Tá? Desculpa essa vozinha De fadinha aqui Nem combina comigo Mas é o que tem pra hoje Ontem não deu nem pra fazer isso Mas eu já agradeço Que eu já consegui Estar aqui hoje Então eu estou muito feliz Espero vocês amanhã Às nove e quinze Aqui no Insta Ou no YouTube Anota aí as notificações Indica aí pros seus colegas Pra sua família E vamos que vamos Tá bom? Que eu quero muito Que você consiga Falar inglês Sem medo E sem travar Que esse é o meu objetivo Você é adulto Que nunca conseguiu Aprender inglês Falando inglês Sem medo E sem travar Combinado? Vocês querem me perguntar Alguma coisa? É isso aí, né, Esther? A Black Friday Aqui é genérica Mas eu acho Que ficou tranquilo Né, gente? Eu acho que é isso Então Ah lá A Lilian tá querendo Ver o grito Entra aí, Lilian Pra você ver Foi um grito de horror Dá pra usar Até pra fazer Criativo depois O meu grito de horror Foi um grito mesmo Foi horrível Foi feio, né? A Neide A Neide tá aí ainda? A Neide até levou susto Tinha mais gente aí Foi horroroso o negócio A Esther ouviu O grito no YouTube Né, Esther? Estava no YouTube Na hora que eu ouviu o grito? Gente, foi muito perto Que caiu o raio Muito perto mesmo A coisa foi assim, ó Ali Sabe? Foi Caiu aqui, ó Eu tô falando com vocês Porque eu tô usando Eu tô usando a O YouTube não mostrou? É mesmo? Ah, é porque caiu, né, Li? Na hora que eu gritei Deu raio Acho que caiu a internet E aí desligou tudo Caiu a internet Então o YouTube não gravou Ah lá A Esther falou Foi, ó É Olha só E assim E foi doido Porque eu tava tranquilona Tranquilona não, né? Eu tava assim com medo Falando, ó gente Se cair, me desculpa Que a coisa tá feia Só que aqui Eu tô usando o celular Sem ser no Wi-Fi Por isso que não caiu Eu continuei Foi grito de terror, né, Esther? E eu tô aqui Por isso que não caiu E eu tô usando o notebook aqui Na minha frente também Sem estar conectado Na tomada Agora, o outro notebook Tava na tomada E tava com a internet Do Wi-Fi Então caiu tudo mesmo Não tinha como não cair O OBS tava ligado no Wi-Fi Né? E na... No Wi-Fi não No cabo da internet Então caiu Foi uma coisa Vai ver a gravação Vai virar Dá pra virar meme depois, viu? Porque foi um grito Foi assim, horroroso Gente, então é isso Um beijo pra vocês Amanhã tem mais Se Deus quiser Com a voz melhor ainda E se você não assistiu Todas as lives de aquecimento Assiste Assiste a live de sábado Que foi muito legal Eu e minha filha Falando sobre futebol Aprendi muito sobre futebol Foi muito bacana E também Ela contando Que ela conseguiu Realizar um sonho Porque ela fala inglês Né? Porque é casa de peixe Peixinho é Né? E eu queria que você Assistisse essa live Tá tudo aqui no Insta Tá bom? Assista aí Que você vai se deliciar E amanhã a gente se vê Ok? See you!